Música 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 O negócio vai enxergar Música Uau! 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 E aí, mano, velho? Filma rápido aí, porque se acabar, acabou, né? Entendeu? Uhum. Você tá vendo a voz? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Góra Luanicz. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Todas as cabines aí que estão vazio? Tchau. O que é isso? Amém. Amém. Diretamente da mão do ar, hein? Agora tá alto, hein? Nossa! Que louco! Olha que lindo! Muito legal! Muito legal! Nossa! Muito legal! 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 Ainda é! Vale a pena a visita! Esse passeio vale muito a pena! Eu não fiz de dia! Tô fazendo a noite Mas eu vou dizer pra vocês A vista é sensacional Vale muito a pena esse passeio Tá bom? Beijo pra vocês Espero que vocês estejam curtindo os vídeos Tô fazendo a noite Nossa, é muito legal Nossa, muito legal Muito legal Muito legal TôBonkê Tô者 Pequeno coeижу Fui Fui know Beleza E Ofendery É É Toa 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 Plame Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.